Olá, me chamo Juliano, sou mestrando pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade IMED e vou apresentar a palestra Plugins in Software Bing, Estado da Arte e Possibilidades para o projeto voltado para a performance. Vou apresentar alguns resultados de uma pesquisa acadêmica, vou falar um pouco sobre a norma de desempenho, sobre certificações ambientais e sobre o cenário de mudanças que esse contexto vem trazendo para a construção civil. O conteúdo da palestra vai estar no evento Combine 2.0 e eu aguardo vocês lá.